Música 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 Oi, 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 oi pessoal, aqui é o Matines para mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje vou vos trazer aqui, né, Medal of Honor Aliado Assault Pois é pessoal, no último episódio entrámos, digamos assim na reta final que eu estive a ver agora é que é mesmo, digamos assim, a última missão Quando acabar isto, ok Acabamos o Medal e então depois começamos que era, hum Digamos, expansões, ok Eu já gravei isso em livestream na semana passada Portanto, bora lá então, continuar Ei Matines, deste um chacho Eu... Acabamos que esta merda... Vou estourar aquela merda ali Música 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 O que é isso? Aqui não há mais nada, por estar de fora lá Porra, falhas grandes todas Vamos ver o próximo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau A gente está em cima! Ei espiga máximo! Desculpe! Desculpe! O que é isso? Tá? E aí Find a way to interpository E aí Opa, está muito agressivo aqui Basta encontrar uma forma para a direção interna para a limpa para os inimigos Opa, olha aí Opa, olha aí Opa, olha aí Opa, olha aí Opa O que é isso? Isto é o que pá? Archive a good mask Make your way to the lower level Archive a good mask Put the fuck No Mate- Caracas é para baixo Matins Mas onde é que tá a mascara? Mas onde é que tá a mascara Z? É isso Matins Salta assim, salta Onde é que tá a mascara? Wtf, se você é por aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espera ai A mãe está todo... todo ofogando mano Ah não vou botar aqui Ah tem que abrir os robles Get the fuck out Puta eu agora já me perdi meu Por aqui Nossa senhora isto vai ser mesmo hardcore Isto é certo agora Estou a ver que sim Isto agora vai ser Estou a ver que sim New atos Estou a ver que sim Estou a ver que não está Espera! Espera! Saiu na frente e estares polido! Estás polido! Foda-se! 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 O que é isto, meu? Foda-se! 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 Que puta de jogos este! Foda-se! Fuuu! Fuuu! Nossa! Fuuu! Bem! Que emoção do caraças no final, Zez! Fuuu! Bem! Fazer skip, ok? Bem, pessoal! Espero que tenham gostado, ok? Ainda hoje vai sair, digamos assim Outro vídeo, ok? Vai sair outro vídeo de Medal, ok? Vai sair basicamente A expansão, ok? O modo expansão de Medal of Honor, ok pessoal? Portanto, fique aí no canal! Vou mostrar um terceiro vídeo hoje! Já que Medal este Medal, ok? Medal original acabou! Vamos passar para expansões! Pá! Eu basicamente, se calhar, irei continuar, digamos assim, com esta... Digamos... Hum... Continuar nesta playlist, ok? Bem! Ficar por aqui! Um forte abraço para todos e... Tchau! Tchau!